o salve salve galera raios e game com mais um vídeo para vocês depois de um tempo aí sem gravar vídeo A gente tá focado aí nas lives Por conta do tempo Mas tamo aí trazendo um videozinho top pra vocês Liberando aí o download, apresentando Melhor dizendo aí o download dessa Scania Essa Scania Next Estilo BR Editada aí lá pelo canal Factor Gamer BR, beleza? Daqui a pouco a gente vai Mostrar os opcionais dela aí Espero que vocês curtam, lembrando que ela tá funcionando Belezinha, tanto no DirectX 9 Quanto no DirectX 11, né não? A gente tá gravando aqui no mapa RBR O reboque aqui, o rodotrem É do mapa RBR, não tem link de download Mas a Scania tá aí, mano Na faixa, free, gratuita aí pra vocês Então bora lá, vou mostrar os opcionais Dela, espero que vocês curtam o video Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.